A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Loi caloi nusinthakori Loi caloi nusinthakori Vila-ta Barit nemo ase nai Ase nemo pokanai Ase nemo pokanai Poukubora morom ase Jaque dhaque dianai Barit nemo ase nai Ase nemo pokanai Poukubora morom ase Jaque dhaque dianai Ase nemo pokanai Oh, baaghar kuali Loskosisuali Kalidiyaha sador Konahti harse kalogali Oh, baaghar kuali Loskosisuali Kalidiyaha sador Konahti harse kalogali Sissiubeokanai Ah, baaghar Oh, baaghar Ah, baaghar Ah 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 Pani re ao,Fani Ren Ha! Pani Ren Ha !OROA Porra a M centers stay luz Jahr O que é isso? os A CIDADE NOBES A CIDADE NOBES E aí O que é isso? Tô e canói, não usi, tá cori, tá cor Obrigado.